Comecei a nadar com 7, 8 anos de idade e meu pai, na época, ele já não era mais, não acompanhava mais a equipe de Mococa, porque nós somos oito irmãos e eu sou a caçulinha, hoje com 91. E as mais velhas, apesar de ele não ser, ele era esportista e dedicado à família, dedicado à cidade onde ele morou, onde ele nasceu, que era Mococa, e começou a treinar a meninada. E o que aconteceu? Ele conseguiu levantar vários campeonatos paulistas e até recordistas brasileiros, e entre eles, as minhas irmãs que nadavam com ele. Eu nunca cheguei a treinar com ele, porque caçulinha, aí depois ele se cansou, porque a profissão dele não era essa, mas ele se dedicava de tal forma que, às 6 horas da manhã, estava ele lá na piscina e tinham o maior carinho por ele, tinham o respeito por ele. E a minha mãe acompanhava a turma, o pessoal que ia nadar fora, principalmente em São Paulo, no interior de São Paulo, para acompanhar. E as mães tinham todo o carinho com ela, porque confiavam que ela estaria junto com a moçadinha, com a meninadinha da época. E daí, eu comecei a treinar sem ele, e a competir, ganhar as minhas medalhinhas com 9, 10 anos. Parei aos 12, 13 anos e parei mesmo. Nunca parei de nadar, mas de competir, parei. Voltei somente aqui, depois de casada já, com os filhos, já, quando eu comprei o título em 1962, que eu comprei o título do Paineiras, nós compramos, né? E uma das que fazia parte da equipe, falou, você não é tão gostoso, tão bem, por que você não faz? Eu nem sabia que existia a equipe master. E eu sempre tive problema de vista, e nessa ocasião, eu tinha feito o meu primeiro transplante de córner, entendeu? E não estava dirigindo mais. Aí, meu marido foi o meu maior incentivador e falou, não, você vai sim, você sempre gostou, eu te levo nos treinamentos. Aí, comecei com a primeira técnica, que era a Denise, fiquei alguns anos com ela, e depois, essa minha querida amiga aqui, ó, que me acompanha há mais de 20 anos. Ela é justamente isso que eu ia perguntar. Como foi pra você, Inês? Conhecer a Ladini, começar tudo. Eu conheci a Inês sem ser a minha técnica, ela com o barrigão, esperando o filho dela, e a gente descia numa escadona que tinha lá, porque não tinha elevador, né? E a Inês, como é que você aguenta? Ela falou, então, é a segunda vez que eu estou subindo, porque eu já desci, já subi, já sumi, já desci. E quando ela se tornou nossa técnica, foi assim, o presente do céu que eu recebi. Porque a Inês é minha amiga, é minha companheira, é a pessoa que eu quero muito bem. Ela é durona com todo mundo, ela tem esse ar, assim, de militar, mas ela tem um coração de ouro. E eu a quero muito bem. Quando eu perdi meu marido, ela foi assim, de uma dedicação, não, você vai continuar, você vai continuar. E eu, chateada, né? Fiquei algum tempo parada. E ela me deu, sempre me deu e sempre continuará. Tanto essa força que eu tenho certeza. Todas as mesmas, as coisinhas que eu tenho. E aí, Inês, será que eu vou conseguir bater o recorde? Vai, vai. E o treinamento dela, como você vê que eu demorei uma hora para chegar aqui. A minha casa, no condomínio, tem uma piscina de 20 metros. Então, eu treino lá. E no inverno, eles tiram o aquecimento. Então, tem a show aqui, ali pertinho, que eu vou a pé. Então, por isso, eu estou praticamente afastada daqui do clube. Vou, participo das competições, mas o que me faz receber todas as medalhas? O treinamento dela. O treinamento dela é... A minha filha, que está ali, ela testemunha. Todo dia, eu faço um papelzinho, separo, vejo o quanto ela fala. Você faz pela metade. Hoje, eu faço um terço só. Mas, continuo com o treinamento que ela passa a todos. E eu continuo aqui. Perfeito. E para você, Inês, como é que foi ver a Nadir, a dedicação dela? E começar a competir pelo Master e conquistar todas essas medalhas incríveis. Eu vejo que ela anota também os títulos, as competições. Ela foi muito engraçada, do jeito que nós nos conhecemos, como ela disse, a de barrigão. E quando eu fui para o Master, ela foi uma das primeiras a acolher. E eu sempre puxei a orelhinha dela, né? Pela história de vida dela, porque ela não queria mais dirigir. Eu falei, não, você vai dirigir. Isso. Esqueci desse que é o menor. Ele não quer que você fique parada, ele quer que você vá em frente. Quer dizer, pisa lá, continuar nadando. E ela é um exemplo de superação, de dedicação, de vida. Tá? De vida. Ela é feliz. Ela gosta do que ela faz. E acho que ela é um exemplo para todos. Com certeza. Nós aprendemos muito. E eu queria perguntar para você, Nadir, de todas essas medalhas incríveis aí que eu estou vendo. Lógico que não estão todas aqui. Estão algumas, são bem especiais. Quais são as duas que estão no seu cantinho aí do coração, as mais importantes? E quais competições que foram? A mais importante, que acho que todo mundo almeja, é que eu nunca, sinceramente, não é falsa modéstia. Eu pensei em chegar até lá. Foram essas duas desse ano, que foram os recordes mundiais, que é essa daqui que eu peguei no Open, né? De piscina longa, que pertencia a uma americana há 28 anos que esse recorde não era batido, entendeu? Há 28 anos. E é uma americana, esqueci o nome dela, eu tenho anotado aí, mas esqueci o nome dela. Rita Simonton, entendeu? Essa foi a primeira, dos 200 medley, para a piscina longa. E essa daqui também, no Corinthians. E essa também, coincidentemente, no Corinthians, que foi agora, há 15 dias atrás, que foi o sem borboleta, que pertencia a uma brasileira, a Nora Ronay, que tem também muitos recordes sul-americanos e mundiais que ela bateu, e que fazia 10 anos que estava com ela, desde 2014. E eu vim a bater em 2024, certo? Então, essas são as principais. Agora, todas as outras, os sul-americanos, os brasileiros, todos os que eu bati, todos têm um caráter especial para mim, porque eu me dedico a todas elas que eu vou tentar conseguir, certo? E, desculpa falar, mas acho que é importante, com quantos anos você está hoje, né, de bater esses recordes todos? Hoje, eu estou com 91 anos, estou na faixa etária do 90 a mais, entendeu? O ano passado, bati todos esses, aliás, esse ano, todos esses sul-americanos, essas todas essas medalhas são sul-americanas. E as medalhas de top 10 da FINA, que também, também, para mim, são muito especiais, porque são aquelas em que eu participo das provas, em que eu fico até o décimo lugar no ranking mundial. E em várias delas, eu cheguei a ficar até em primeiro no ranking, entendeu? Como que é a rotina de treino da Nadir? Você passa, como é que funciona? E depois, eu queria, Nadir, que você desse uma mensagem final, para todo mundo que está pensando em começar a nadar, para aqueles que já nadam, para aquelas pessoas que estão um pouquinho, já na flor da idade, né, na idade gold, o que você recomenda também? Certo. Os treinos, atualmente, são passados por planilha no WhatsApp, tá? Então, ela recebe por WhatsApp, e eu sempre falo para ela, do treino que está aí, você corta, faz metade, faz o que você consegue fazer, mas não deixa de nadar. E ela, acho que acredita que ela nada de duas a três vezes por semana. E antigamente, a gente mandava treino por e-mail, né? Não tinha celular, né? Então, era e-mail, ou no papelzinho, na lousa, ela vinha, copiava e fazia. Mas hoje é assim, ela recebe por planilha. É, e eu vinha sempre de sábado, principalmente, que era um dia melhor para eu vir treinar. Aí eu falava para a Inês, posso repetir o de domingo? Ela disse, pode repetir. O mesmo de sábado, você pode fazer no domingo, porque eu vinha aqui no domingo também para nadar, entendeu? E agora é o seguinte, eu acho que essa minha vida, essa minha vontade de nadar, eu acho que todo mundo deveria ter, no sentido assim, de saúde, principalmente, de bem-estar, de filosofia de vida mesmo, que para mim foi assim, muito importante, ter estado com todos, com os companheiros de viagem, em que a gente foi para tantos lugares juntos, né? Para o exterior, nos campeonatos mundiais. E é assim, uma união muito gostosa. São momentos que a gente nunca esquece, entendeu? Estar ali, na torcida para os companheiros de natação, torcendo por cada um deles e por si própria também, para a gente ter um bom rendimento e uma boa saúde e um bem-estar físico e mental. Como ela disse, nessa idade, a gente vê mais a parte social também, né? A gente revê os amigos, a gente faz amizades, as viagens. Eu, se você particularmente se perguntar os resultados, eu não lembro, mas eu lembro do que foi a viagem, o que marcou as competições, o que marcam os treinos, é a alegria do pessoal.